Dragon Quest XI Ele nos contou sobre um povo, um local que tem uma proximidade com o Luminary E é pra lá que estamos indo, estamos bem perto aqui de Angri-la, aqui no Montpanglais Bem japonês, bem Dragon Ball, olha só aquele dragãozão E eu já digo pra vocês que eu tive que fazer toda essa parte de novo, tá? Eu não consegui reaproveitar essa parte, tive que fazer tudo de novo Porém, cara, eu vou mostrar o quão apelão nós estamos agora, olha só Eu consegui ativar uma habilidade do nosso Hero Que agora ele consegue usar duas espadas E olha qual espada que nós estamos usando Nós estamos usando a espada Falcon Olha quantos ataques nós vamos dar Estão muito fortes, cara E o... É, o Hendrick aí entrou em Pepper Up Vamos dar um ataquezinho na Hornick Pode usar esse aqui, ó Blindsman Beef Beleza Preferi agora, é... É, investir mais, pessoal E na... Na própria... As habilidades dele de Two-Handed Swirl Cai dentro aí, dragãozão Vambora Metei porrada nele Já não esqueça aí de deixar o gostei Pra eu ajudar demais o canal Se inscreva se for novo por aqui E ativem aí as notificações Através do sininho Pra não perder nenhum conteúdo novo Do canal, beleza? Vamo lá Vamo ver Que dragão é esse aí Vai levar um Dragon Slash Boreal Serpent Toma essa aí, ó Agora um Blindsman Cliff Caramba Olha quantos ataques nós vamos dar nele Tão muito apelão, cara Lembrando que eu já tinha uma Falcon Swirl Que a gente pegou daquelas portas seladas, né E também pegamos outro aí na nossa jogatina, né Então, por isso que temos duas dessas Dessas espadas Vamo continuando aqui, pessoal Vamo seguir nosso caminho Subindo as montanhas de Montpang Lay Tem mais um dragãozão ali E aí, dragãozão Vai cair dentro? Vai cair dentro? Aí Beleza, pessoal Vamo pegar aqui os itenzinhos Aqui Opa More Dragon Designs Dragon Banes Worm Fangs E Dragon Shields Dragon Male Hmm Temos armaduras novas aí Olha que legal, cara Nossa Que cenário é esse, cara Caramba Que jogo maravilhoso, cara Vale cada centavo investido Vem aqui, dragãozão Vem aqui Me vê aqui, ó Tô aqui, ó Olha, eu tô aqui, ó Isso, vem Vem, vem aqui Vamo batalhar Era porrada O esquema é que o nosso herói tá tão apelão Porque Ele ainda Ele dá quatro ataques Nesses quatro ataques Tem uma grande Uma grande chance de dar ataque crítico, cara Então É muito apelão mesmo Então Vale muito a pena Você colocar essa espada aí com Com Double Wielding, né? Ó só, cara É muito apelão É muito forte É muita alegria Vamos aqui Um Bidesman Beef Nossa Nossa Ele é muito forte, cara Muito forte E é um personagem muito legal Gosto muito de usar o render, cara Agora fica essa questão no ar O que aconteceu com nossos heróis, né? Nossos amigos Que desapareceram Vou entrar aqui pela água Aqui Itemzinho Encantado Tem coisa ali Tem coisa pra cá Angry lá Então é aqui que temos que ir Vamos fazer o seguinte Vamos só olhar até o final Ver o que que tem, né? Não cuxa a gente dar uma olhadinha É que estamos aqui Vambora Vamos até o final lá Pegando itens Que é o que nos interessa Ó Onde tem esse bichinho Tem item Pegando itenzinho aqui Anti-Magic Ah, legal Vamos voltando lá então Continuando Vamos pra Angry lá Angry lá Angry lá Falando que alguém tentou passar Vamos ir aqui para Angry lá Vamos ver o que que nos aguarda A cidade Em que eles são Tem uma grande Ligação Ao Luminary Bora ver o que nos aguarda aqui Né, cara Um templo no topo da montanha Que conexão poderia um lugar como esse Ter com o Luminary Certamente o benefício de uma proteção divina De algum tipo Yggdrasil caiu na terra não distante daqui E ainda as construções do templo Escaparam sem nenhum arranhão O Curirim Eu conheço aquele rosto Aquele homem é um cavaleiro de Heliodor Porco de Heliodor Você acha que você pode nos quebrar? Pense de novo Os discípulos de Angry lá São feitos de algo muito mais Duro Como você logo irá ver Não é só Esses movimentos É Para nos confundir Fique de guarda alta Eles irão nos atacar De qualquer ângulo Já o bastante Todos de vocês Cara, mais uma referência É Vocês lembram daquele É um desenho, cara Que o cara Ele também é jovem E ele é Como se fosse sucessor de poderes Elementais, cara Ah É assim que tratamos visitantes Como seu Hightlama Ordeno vocês Abaixarem a guarda Sua santidade Essas pessoas Não são visitantes Eles são soldados De Heliodor Nós não podemos saber De suas intenções Soldados de Heliodor Você diz? Soldados de Heliodor Você diz? O cara alto Quem sabe Mas seu amigo Ali Não parece Como alguém Militar Para mim Eu sinto Um grande poder Em você Eu sinto Um grande poder Em você Me diga Jovem homem Você é Um Luminary Você é O Luminary Incrível Ele descobriu A sua identidade Verdadeira Com um único olhar Quanto tempo Temos aguardado Por este dia Por favor Vocês devem Perdoar As descortesias Dos meus discípulos O seu tratamento Ainda está incompleto Bem-vindo a Angri-La Honrado Luminary Se você puder Se você puder Você pode se juntar A mim Na Hightwall No topo Do templo Nós temos Muito a discutir Uma criança Uma criança estranha Mas com Uma notável Percepção Para alguém Tão jovem Há mais nele Do que Nossos olhos Vem Isso é certo Bem-vindo a Ainda Chegamos até aqui Então devemos Fazer o nosso caminho Até esse Hightwall Que são Os grandes paredes Ou Um grande salão Seu E o que Eles têm a dizer Beleza Pessoal Então chegamos A Angri-La Legal Tá Pedindo desculpas Pela descortesia Por ter nos tratado mal E etc E tal Ah Que bonitinho Que bonitinho Que legal Ah Temos bastante Coisas aqui Opa Sacomé Né Certo Só vou dar uma olhadinha Nessa primeira parte Tá pessoal Vocês sabem Que essas partes Eu costumo Fazer Sozinho Tá Falando demais Aqui é um local Para a gente dormir Vou aproveitar Para a gente descansar Né Vamos descansar Aqui um pouquinho Certo Descansamos Ahn Angri-La Angri-La Vamos ver o que Temos aqui Bastard's World Night Cleaver Certo Tem bastante coisa De dragão aqui Provavelmente Para a gente construir Algumas coisas Aqui tem um Save Point Para cá Ó Já podemos salvar Se a gente quiser Aqui Certo Você oferece Seu serviço De Puff Puff Até aqui Não Ela não vai Oferecer Seus serviços De Puff Puff É uma pena Né Niente Certo Pessoal Vamos continuar Aqui Vamos continuar A nossa investigação Opa Já encontrei Uma mini medalha Assim dando mole Viu É só procurar Com um jeitinho Que vocês acham tudo Vamos continuar Procurando aqui E vamos ver O que nós encontramos Mais coisa aqui Seed of Therapeutas Aqui é o outro caminho Que a gente não foi Tranquilo Nossa É muito legal Como esse jogo É completo Tem de tudo Aqui É muito bom Esse jogo Vale cada centavo Se você puder Pagar Para comprar Esse jogo Vai valer Cada centavo Espera o jogo Abaixar um pouquinho O valor E compra Porque vale Cada centavo Investido Nossa É muito bom Eu já tenho 53 horas de jogo E nem parece Nem parece Que temos já 53 horas de jogo Tá Gordinho Tá cansadinho Certo E aí rapaz Tá Aqui a gente já olhou tudo Aqui é o Great Hall Né E aí Bem vindo Luminary Este é o salão De Angry La Sua santidade Aguarda você lá dentro Então vamos entrar Vamos ver o que nos aguarda Aí Eu te convido Mais uma vez A Angry La Honrado Luminary Como eu acredito Você sabe É meu privilégio Seria como High Lama Este templo mais sagrado Eu deveria me direcionar A você Como sua Santidade Correto Poderia Perguntar A você O que você E suas pessoas Sabem Sobre Meu companheiro Meu companheiro Claro Tudo É claro Nós temos aguardado Sua vinda Desde o dia Que ele entrou Neste mundo No castelo De Dundrasil Aguardando por ele O que vocês Querem dizer Eu quero dizer Exatamente O que eu digo Nada mais Dizem-me Você reconhece O símbolo Neste bannero É É o mesmo Que está No Este é o emblema De Dundrasil Desde a era Dos heróis Os príncipes Daquela nação Tem vindo aqui Para treinar Conosco Por seis anos Até a sua Juventude O jovem Foi nascido Um príncipe De Dundrasil O seu amigo Nasceu Como um príncipe De Dundrasil E também Nós esperávamos Por ele Para vir aqui Como um garoto Estudar Sobre Com o Grande Mestre Pang Infelizmente Aquilo não aconteceu Então Se o sucesso Haviam sido Mais Você Haviam Uma boa Parte De sua Childhood Então Se o destino Fosse melhor Você teria Gasto Uma boa Parte De sua Infância Aqui E Sobre Este Tutor Este Grande Mestre Pang Que você Falou Quando O Senhor O Das Sombras Derrubou A Árvore Do Mundo O Mestre Lançou Uma Evocação De Uma Mandala Mágica Para Proteger O Templo Da Destruição O Feitiço Foi um Sucesso Mas O Poder Era Enorme Grandmaster Pang Não Retornou Um Sacrifício Nobre De Verdade Agora Que o Mestre Se Foi Isso Cai a Mim A Guiá-lo Venha Para O Campo Da Disciplina Isso Fica Atrás Deste Salão Algo Que Você Deve Ver O Menino Aí É Muito Sábio É Uma Pena Que O Grande Mestre Não Pode Estar Aqui Eu Gostaria De Ter Encontrado Alguém Tão Nobre Venha Vamos Ver O Que Sua Alteza Tem Guardado Um Depósito Né Beleza Pessoal Então Estamos Livres De Novo Tá Vamos Dar Uma Olhadinha Aqui Claro Que Nós Vamos Dar Uma Olhada Aqui Em Cima Primeiro Né Cara Aqui Em Cima Mesmo Não Era Aqui Mas Nós Já Estamos Vindo Aqui Para Dar Aquela Assaltada Saca Comé Né Como Assim Como Assim Rapaz Menininho Com Deixa Quieto Né Cara Opa Livros Livros Certo Pessoal Aparentemente Aqui Não Tem Mais Nada Cara Cara Tá Muito Bonito O Jogo Tá Muito Bonito Lindo Cara Lindo Mesmo Certo Vamos Seguindo Para Acá Uma Caverna Cara Que Lugar Legal Que Lugar Bonito Tá A gente Vai Dar Aquela Volta Aqui Por Fora Além Dessas Portas Fica O Campo Da Disciplina Onde Estudantes De Angri-La Vão Lá Para Iluminação Antes Que Nós Seguirmos A Frente Deixe-me Contar A Você Um Pouco De Nossa História E A Também A Do Luminary Da Lenda Erdwin Antes De Seguir Para Derrotar O Escuro Erdwin Vem Para Nosso Templo Para Aprender Dos Sábios Que Fizeram Suas Casas Aqui Então O Primeiro Grandmaster Aceitou Ele Como Discípulo E Treinou Ele Nos Segredos Da Realização Espiritual Mas Ele Não Treinou Sozinho Durante Este Tempo Aqui Ele Encontrou Alguém Alguém Que Ele Poderia Mudar O Seu Destino Para Sempre Quem Era Essa Pessoa Outro Dos Discípulos Aís Um Mago Jovem O Qual Talento Era Além De Todos Os Outros Que Haviam Aqui Antes Um Homem Chamado Morkant Erdwin E Morkant Treinaram Juntos Todos Os Dias Cada Um Tentava Superar O Outro E Mesmo Como Rivais Ferozes Eles Se Tornaram Amigos De Verdade Quando Seu Treinamento Estava Completo Morkant Juntou-se A Erdwin Em sua Quest Para Derrotar O Escuro Sem A Magia De Morkant Ele Nunca Poderia Ter Conseguido Né Antes Antes Sair Eles Cravaram Uma Inscrição Nessa Pedra Um Juramento De Amizade Eterna Isso Era Um Tesouro Nosso Tesouro Desde Então Morkant Eu Nunca Ouvi Um Nome Desse Antes Agora Permita-me Mostrar Você O Campo Da Disciplina E Se Se Você Pudesse Me Se 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 Beleza O Curilinha Tá Tá Fogo Rapaz Certo Pessoal Vamos Seguindo Aqui Por Enquanto Tudo Numa Boa Vamos Ver Esse Campo Da Disciplina Aí E Temos Aqui Claro Que Eu Vou Dar Uma Olhadinha Vou Dar Uma Da Aquela Bisbilhotada Ao Redor Primeiro Né Cara Porque Nós Somos Desses Vamos Logo Falar Com Menininho Aqui Bem Vindo Ao Campo Da Disciplina Desde O Íreo Muitos Seriam Sabe 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 Me Vindo Ao Campo Da Disciplina Desde A Era Dos Heróis Muitos Guerreiros Gastaram Suor E Sangue Nesta Laje Se 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 Into Se 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 O Lorde Robert completou seu treinamento aqui. A memória de suas conquistas irão viver eternamente na memória do templo. Suas conquistas? Peng era um mestre muito duro. Com sua implementação de cípulos, os esforços estavam baixos de motivação diretamente aos seus fundamentos. Isso ficou conhecido como o pau impertinente. Durante o curso de seus seis anos de instrução, seu avô foi remado milhares de vezes. O conto de Lorde Robert, em seu caminho de iluminação, vive até este dia. Todos os discípulos sabem que ele deve focar todas as vezes, para que não encontre o mesmo destino. Levou 10 mil pasada daquela linha. Uma lendária realização, com certeza. Você está preocupado por seu pai, sim? Não seja. O Lorde Robert sobreviveu cada desafio sete por ele pelo grande mestre e surgiu mais forte todas as vezes. Pessoal, a gente vai fazer o seguinte. Este vídeo já ficou grande demais. A gente vai parar neste momento aqui. E a gente continua exatamente neste ponto no próximo episódio. Espero que vocês tenham curtido. Se curtiu aí, não esqueça de deixar o seu gostei. Pois no próximo episódio, vamos conferir o que são essas provações ao qual nós vamos passar. Não esqueça de se inscrever se for novo por aqui. E ativar as notificações através do sininho, para não perder nenhum conteúdo novo do canal, pessoal. Muito obrigado, de verdade. Fiquem muito bem. Valeu. E até o próximo episódio de Dragon Quest XI. Falou! E até o próximo episódio de Dragon Quest XI. Falou!